Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Project Zumboyd na nossa busca pela cura, eu estou na sequência do episódio passado como vocês podem perceber, deixa eu só resolver esses cabras aqui, certo, deixa eu remover aqui essa bandagem, se eu remover ela não vai adiantar que eu não tenho outra para trocar, esse cara está com equipamento militar ou é impressão minha? Não, não é impressão minha não, ainda tem um cutelo, traz para cá, isso aqui é melhor para mim? Proteção contra arranhado sem, mordida sem, é mas o meu colete já dá isso, não dá? Deixa eu fazer um comparativo aqui, peraí, deixa eu pausar, o colete ele me dá proteção contra mordida arranhado e bala no peito, 100%, beleza, esse aqui ele tem dois furos e ele me dá menos isolamento, então já não vale a pena, pra que que tem? Esse dá resistência ao vento e ensanguentado, não, está ensanguentado, tem um pouco menos de resistência ao vento, não, isolamento, tem mais isolamento, não vale a pena trocar, a calça, isolamento, minha calça tem mais, camisa militar, tem menos isolamento, a bota tática, proteção mordida e arranhado, 100%, um furo, condição boa, isolamento quase total, o isolamento da bota é total, E resistência a água quase total, né? É, as duas tem, mano, por que que não faz sentido, né? Esse equipamento não faz muito sentido, eles não deveriam ser melhores do que as roupas normais? Tá bom, bora, ninguém chamou você não, tô todo feliz, pegar o negócio, vou rasgar isso aqui, preciso trocar minha bandagem, ah, já tá curado, pronto, é só pular aqui, né? Sai lá nos containers, passar aqui por trás, macetosamente, ui, tem zumbi aqui, fui enganado, toma, não deveria ter zumbi aqui, cadê o container? É esse aqui, né? Não, não é esse aqui, esse aqui, mano, tem ferramentas ali pra trás, tem certeza, eu tô precisando de mais armas, né? Mas eu vim pra fazer lança, lembram? Tô vindo aqui na maldade pra fazer lança, ó, vou tirar essa caixa daqui, pegar essa tábua pra tirar essa caixa daqui, tá vindo nenhum zumbi não, né? Não. Ó o macete, ó, vou tirar ela daqui, E aí, e aí eu tenho acesso àquele meio ali, aí eu vou colocar ela aqui, certo? Pronto, aí agora eu tenho acesso a todas as caixas, não tem nada, essas tem tábuas, pegar todas as tábuas pra fazer lança, eu podia jogar tudo pro chão, mas acho que assim é mais rápido. Olha o machado guardado aqui, cara, que filha da... Opa! Sai pra lá! Não, Marcelo, não, pô, não, Marcelo. O menu tá me atrapalhando aqui! Desgraça! Eu não tô conseguindo mirar no cara! Quase que eu fui, hein? De graça! De graça! Quase que eu fui agora porque eu não consegui mirar no cara. Eu tava segurando o botão, ele não armava. Caramba, mano! Faz comigo não, pô! Não consigo mirar nessa caixa de cima. Mais tábuas... E eu não peguei o machado. Esse jogo tá me trolando, hein? Vocês tão sendo testemunha aí que não tá certo isso não. Tem madeira aqui. Tábua, né? Madeira não tem não, tem tábua. Mais duas aqui. Nossa, 36 de peso já. Coluna do titio vai pra onde? Tem mais uma aqui ainda. E mais duas aqui. Vai diminuir o peso quando eu começar a fabricar, né? Aqui, ó. 19 tábuas total. Criar lança. Tudo. Bisturi? Bisturi não, pô! O que que eu faço pra não usar o bisturi? Vou ter que jogar ele no chão. Aí. Acho que agora dá, né? Criar tudo de lança. Tome. Olha o peso diminuindo. Caramba, deu certinho o peso. 19 lança. Equipar uma nas costas e uma nas duas mãos. Faltou só que ele equipara automaticamente, né? Vou quebrar uma e já equipa a outra. Eu não achei nenhum antidepressivo ainda nos zumbis. E nem analgésico. Até agora eu só achei... É... Pesei. Tá, mas eu vou começar a quebrar essas lanças matando zumbi, então... O peso vai... Por que que eu tô conseguindo carregar 27 de peso? Eu ganhei algum traço dinâmico? Acumulador. Você tem dificuldade de jogar as coisas fora e carrega muita coisa com você. Você pode carregar mais itens para cada ponto de força. Nossa... Muito bom. Faz sentido, né? Qualore. Eu ser um acumulador e ser mendigo. Vamos lá, vamos continuar a limpeza que vai estar muito bem. Será que tem zumbi aqui nesse galpão para eu já ir gastando lança? Olha o tanto de corpo ali. Eu tenho nojinho. Fico enjoado o tempo inteiro. Ui! 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 Vamos ver esse povo todo. É só no coco aqui, mano. Ataque speed da lança é muito gostoso. É muito satisfatório. E ainda o pay lance. Toma. 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 Não era nessa aqui. Era para bater. Não era nada de trás. Toma. Morreu o trouxa. Levanta não. Tá vindo um ali por trás ali. Ninguém chamou. Quebrou. Equipa próxima. Morreu também. Já troca. E equipa nas costas. Assim eu sempre tenho uma lança disponível. Nossa. Só crítico. Deixa eu ver que velocidade que tá subindo minha... Minha XP de lança. Eu matei alguns zumbis. 5.89. Tem mais zumbis? Tem uma galera aqui. 5.89. Vamos ter que contar que tá dando por hit. Hit kill. Não. Aqui é primeiro socorro. Mas o lance é aqui. 6.15. Eita. Tá dando tanto assim não. Não. Não tá muito bom não. Tá vindo um zumbi nas minhas costas. Mochilinha. Nossa. Quanto zumbi mano. Tem mais lá? Não. Pode ter zumbi dentro do galpão. Essa posição não tá agradável na rua. O negócio é isso. 3 hit corre. Você se mata filho. Não dá um crítico desse não assim. Eu gosto de crítico. Mas não assim pô. Aí boa. Aqui é pra treinar mesmo. Tá. Muito bom. Ai. Quero ver essa hordinha. Quanto vai dar de XP. Lembrando que cada zumbi morto é uma evolução. Diferente da série passada. Cada zumbi morto era um atraso. Era perda de tempo ficar matando zumbi. Morreu tudo. Deixou até uma bochilinha aqui. Tem coisa dentro? Não. Tem sim pô. O que que é? Lápis. Quanto deu de XP de lança? Total deu 18. É. Pensando aí num... Num cenário de... Mais de 200 mil zumbi. Não tá tão ruim né. Certo. Era só pra ver isso aqui. A lança também. A maior vantagem dela é esse hit kill né mano. Esse hit kill dela é muito forte. Mesmo que você esteja completamente cansado. Mesmo que você esteja... Detonado. Você tem chance... Matar num golpe só. Isso é mano. Não tem preço isso. As outras armas eu acho que também deveria ter essa chance. De dar um... Um headshot né. Só a lança é... Chega a ser injusto. Deve ter zumbi aqui dentro. Certeza. Precisa pegar água. Tem água aqui ó. Mexer as garrafinhas d'água. Tem alguma coisa pra comer? Tem cereal só né. Fora isso eu acho que eu não tenho... Ah eu tenho o feijão lá né. Mas pode comer. Certo era guardar pra hora do desespero? Essa faca tática militar. Será que ela é tipo um machete? Eu acho que ela é tipo um machete viu. Aqui. Machado de telhado. Ô louco. É isso eu não conheço. Então eu tô com dois machados diferentes agora. Splitting axe. E machado de telhado. Seja lá o que isso for. Mas por enquanto eu tô focado nas lanças agora. Aproveitar que essa quantidade de madeira que eu tinha ali guardada. Eu preciso encontrar o que? Um martelo agora. Né. Tecnicamente aí só falta isso. Hello. Easy. Quebrou. Queria essa troquinha rápida hein. Troquinha rápida de lança. Vamos ver se... Tem um modzinho pra isso. É provável que tenha. Aí ó. Foi três... Três hit kills seguido. Nem doeu. Mais alguém? E aí vai equipando nas costas a próxima. Ih errei. Como é que eu errei essa lançada? Ô ele fez até animação de hit kill. Sai pra lá bicho feio. Vai quebrar a lança. Falei? Equipa nas costas. E vamos pro pau. Assim fácil. Filiu indiana é fácil. Quebrou mais uma. É bom fazer lança que upa a carpintaria né. Eu deveria ter lido o livro de carpintaria. Eu tô com nível 1 lá. Facilei. Fazer lança é carpintaria pô. Ih errei de novo. Ô não pode dar esse missa aí não mano. E quebrou a lança. Venha. Venha. Essas minhas lanças estão... Quanto eu upei de carpintaria nessa brincada? Bom depois eu vejo. Agora tá... Complicada. Então não consigo sair do lugar. Ah... Ó mais um rasmate. Isso é importante tá. Ficar matando esses caras pra encontrar esses malucos aí. É importante que eu preciso encontrar receita. Tá. Eu não encontrei nenhuma receita ainda. Morreu. Deixa eu equipar mais uma já aqui nas costas. Eu faço a troca rápida. Bora. Quebrou. Pega a lança filho. Aí. Mata todo mundo. Quebrou. Vai lança viu. Nessa brincadeira. Vai lá. Matar esse do rasmate separado aqui ó. Que aí fica fácil de encontrar ele depois. Acabou. Olha que malandro. Esse aqui vai morrer em uma só. Errei. 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 Acertei. Aí. Esse aqui morreu em uma só. Só porque eu não falei. Filha da mãe. Esse também. Só porque eu não falei. Matei os dois. Cadê? Encontra a receita aí mano. Dois frascos. Aqui ó. Hum. Aqui. Notas no início da vacina. Agora vai. Agora vai. Aqui ó. Início da química. Início da química. Laboratório dois. Eu já tenho né. Esse cara tava com bastante coisa hein. Dois frascos. E ainda um biscoitinho da sorte. Obrigado. Dá pra comer direto? Tem que abrir. Dá pra comer. Tá comendo tranqueira aí. Depois reclama que a barriga tá doendo. O que que é a mensagem que veio? Cuidado com o cão goblin. Tá bom. Tá anotado. Tá. É. Eu já tenho serial suficiente pra. Realmente inicial. Vou ler aqui ó. Isso aqui acho que lê rápido tá. As informações aqui da vacina. Vamos ver se apareceu aqui. Cadê? 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 Elétrica. Reparo de armadura. Agricultura. Engenharia. Acho que não apareceu ainda a vacina. Acho que na verdade a vacina já tinha aparecido né. Não. Não apareceu. É. Não apareceu. Mas eu já apareceu ali pra mim ó. Ensina receita nível 1. E a tentativa da receita da vacina nível 1 pro nível 2. Será que vale a pena eu já voltar lá e tentar? Não vale porque eu não tenho mais comida. Mata 30 de fome o café. E eu já tô fadigado. Acho que eu vou comer agora. Hum. 18 horas não. Não vou comer não. Vou voltar. Voltar, voltar. Voltar e vou fazer a leitura desses negócios tudo. Agora eu tenho a possibilidade de voltar correndo né. Coisa linda. Ok. Ó o zumbi aqui. Mano, como é que você me encosta aí? Tá maluco? Errei. Errei. Errei de novo. Errei de novo. Agora acertei. Você tá de sacanagem né. Você não consegue matar um zumbi parado. E aí o zumbi que tá andando você... Eita, deu ruim. Tropecei e não acho quei. Pô, esse tropicão foi vacilo brabo, mano. Pô, sei de zumbi aqui, mano. O que tá acontecendo? Tão migrando só pra onde eu tô? Tira aqui, equipa nas costas. Tá, vamos lá. Tentar matar esse povo cansado mesmo. Errei, ó. Nossa, quebrou a lança na primeira. Primeiro hit. Eu acho quei a mão ainda por cima. Eu tô com dor. Pera aí, pô. Não vai dar não. Não vai dar não. Tô muito cansado. E com dor. Não vai rolar. Eu tô gastando o lança só. Olha lá, um eu consegui dar o crítico. Vamos lá. Nossa, quebrou na primeira. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Dar aquela volta macetosa. Engana trouxa, né. O famoso engano a trouxa. Passa por aqui por trás. Eles estão vindo. Eles vão vir atrás de mim até o último lugar onde eles escutaram o barulho. E aí eu pulo aqui a cerca e saio de frente com a casa. Tinha bastante fôlego ainda. Se ficou algum pra trás, foram poucos. Ele me viu, aquele zumbi lá, viu, né? Deu. Ou escutou algum aqui dentro. Parece que não. Ficou sim. Ah, ficou dois. Ele tropeçou. Aquele abraço. Matar no pisão. Fica aí. Pisão é forte. Mais alguém? Ai, não. Filha da mãe me pegou na esquina. Derruba, pô. Obrigado. Droga. Vou fazer o mesmo esquema aqui de novo. Vou apelar pro pisão. Pula. Fica aí. Só na nuca. Pula o próximo. Fica aí. Preciso descansar. Ai, mais um. Fica aí. Ah, você não, mano. Ainda bem que caiu na primeira, né? Fica aí. Droga. Dei sorte, viu, dele ter caído no primeiro empurrão. Só na pisadinha. Ah, não vai quebrar a janela do meu quarto, não, né? Quebrou. Droga. Pula de volta. Eu sabia que você tava aí. Eu tô com a mão machucada ainda por cima. O capote que eu tomei. Mais um, mano. Fica aí. Não foi aqueles que estavam me seguindo lá, não. Aqueles lá se perderam lá atrás. Não tem como. Dor de cabeça. O negócio tá feio, tá? Será que vale a pena? Acho que vale a pena eu ir lá ainda e dar uma olhada nesses livros, nessas coisas tudo. Porque eu vou dormir e vou acordar. Aí não valeria a pena tomar o café, né? Eu tenho comida lá ainda? Tenho feijão. Boa. Aí eu pego o feijão, volto e como. Só quero pegar agora esses livros todos que eu peguei de referente à cura. Tem zumbi pulando lá dentro, ó. Quem viu? Faz sentido esse zumbi ter capotado aqui pra dentro? Não faz, né? Agora ele vai morrer. Aí eu acho que o feijão que eu tenho ali é a minha última fonte de alimentação, né? Nossa, meu fôlego foi pro espaço, hein? Feijão. Eu tenho massa de panqueca, mas eu não tenho como assar ainda. Mas é comida, né? Deixa eu organizar aqui por categoria. Ó, eletricidade. Eu vou começar a ler a primeira página. Que aí eu sei que já tá... Esse eu já posso ler direto, né? Esse aqui. Aqui, ó. Equipamento de laboratório. Eu peguei o 1, né? Equipamento de laboratório 2. Não, os dois são 2. Não, acho que eu tenho o 1, sim. Acho que eu tenho o 1, sim. Tá aqui, ó. Nossa, os relógios... Tudo despertando. Deixa eu ver se é aqui. É esse aqui mesmo. Nossa, que rolê pra parar o alarme. Precisa do manual do relógio? Pera aí. Vamos ver aqui, ó. É... Frasco, água... Não! Filha da mãe! Não! Filha da mãe me mordeu duas vezes. Ainda bem que eu tava com a cira de couro. Sai pra lá. Sai pra lá. Matar esse aqui primeiro. Nossa, agora eu tô muito lascado. Ah, não. Aí não. Aí começou a vir zumbi errado já, hein. Já tá errado isso aí, já. Sai daqui, tio. Poxa, o zumbi querendo... Sacanagem que ela levantou. Fica aí. Nossa senhora. Cada pisão é... Tá tirando menos de um. Vai aumentando com o tempo, tá? O dano. Ele vai escalando. Pode ver que é difícil você dar um dano e depois ele ser menor no próximo. Tem o mínimo, né? Pra ir escalando. Eu tô abusando aqui também, né? Já era pra eu ter ido dormir. Mas eu tomei dois mordidão brabo aqui, hein. Com um pedaço da roupa. Vamos lá. Eu quero achar. Eu quero ver os livros aqui. Mano, o objetivo é achar a cura, pô. Não vai demorar um século essa série aqui e não vai sair do lugar. Agricultura. Vidro de veículo. Deixa eu virar pra cá. Que aí eu não perco a visão, né? Isso, assim eu não perco a visão. Carpintaria, eletricidade, mecânica. Metalurgia, primeiros socorros. É, eu achei que eu tinha achado os negócios de... Com certeza, mano. Deixa eu encher minhas garrafinhas d'água. Tem mais três de água ainda. As duas estão cheias, beleza. Será que eu tô maluco? Eu não tinha achado os negócios de química e equipamento de laboratório. Aqui, beleza. Ah, acho que tá no de cima, né? Não. Aqui, ó. Equipamento de laboratório 1. Ler. Acho que é rápido essa leitura. Falei? Equipamento de laboratório 2 tá comigo. Deveria tá, pelo menos. Tá no baú de baixo. Volume 2. Colocar item o quê, mano? É pra ler, pomba. O jogo não tá, mano. Ele não tá... Não tá bem comigo, não. Leu 2. Beleza. E agora leu 3, que tá no baú de cima. Beleza. Aí... O que mais que eu tenho aqui pra leitura? Tá aqui, ó. Química. Clear. Isso aqui é pra liberar a parte dos frascos. Um pequeno guia. Tá, vamos começar agora a fazer o seguinte. Começar a separar esse negócio. Vou colocar nesse baú aqui as coisas de... Vai dar vacina. Pior que seringa aparece como item, né? Deveria ter um... Ó, bisturi. Vai dar vacina. Equipamento. Aqui. Notas da vacina. É, isso aqui não, não, não. Isso aqui fica comigo. Isso aqui pode ir pro chão. Tá, o que eu tenho aqui da... Esse coletário avançado aqui eu já podia ter lido, né? Culinária? Não. Aqui, ó. Vem pra mim. Vem pra mim. Mais seringas. A rolha também é da vacina. Começar a separar esse negócio. Isso aqui, isso aqui, aqui e aqui. Certo? Eu não sei se eu preciso guardar de fato os livros aqui, mas... Vocês entenderam, né? Volume 1, volume 2. Isso aqui é... Eu preciso carregar também pra cá. Bota aqui, certo? Começar a separar esses negócios. Deixa eu ver se apareceu agora aqui o negócio de vacina. Não apareceu. Acho que eu preciso continuar procurando as notas ainda. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se eu colocar a vacina aqui. Não, ainda não tenho mesmo a receita. Mesmo lendo lá o negócio, não adiantou. Talvez tenha que ter alguma coisa antes pra começar a liberar. Tô com xarope de bordo aqui, preocupado com comida. Tô maluco, né? O negócio pesa 200 gramas, enche 45 de fome e ainda tira tristeza. Tô completamente maluco mesmo. Perdidinho no pagode. Frasco vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Bom, agora eu não preciso ficar carregando mais esse monte de faca, né? Vou ficar só com os machado. Com essas facas pra cá. Então as facas estão aqui nesse armazém. Perfeito. Agora vamos lá dormir, que subiu muito aqui minha doença. Vou lá dormir. Chega, já é meia-noite cacetada. Já deu pra dar uma separada. Eu preciso separar ainda o que tá aqui, né? Mas amanhã eu faço porque tá muito escuro. Eu vou lá dormir. Dormi ainda pra ajudar na hora que eu pulei a grade. Ainda consegui arranhar o braço ainda. É um gênio mesmo, né? Talvez dá pra trocar essas bocas. Caramba, o bicho dormiu, hein? Olha, duas da tarde. É adolescente mesmo. Três da tarde. Eita, a porta ficou aberta. Olha o vacilo. Deixei a porta aberta. Trocar aqui essas bandagens. Vamos lá organizar lá. Põe o rasgado. Troca essa aqui. Ah, o outro já curou. Beleza. Comida. Ok. Não tem problema. Vou amassar um feijão quando eu bater 40 de fome. Eu amasso o feijão de uma vez, aí eu não tenho prejuízo. Só a tristeza, mas... Quem não é triste, né? Puxa aqui. O que que falta? Ah, tem que terminar a organização aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver se vê alguns lumbis aqui. Aparentemente não. Tá. Deixa eu organizar aqui por categoria. O frasco vem comigo. Seringa. Olha esse caldo aqui. Já come logo. Ó, tubo de teste eu só tinha três, ó. Tubo de teste. Ok. A alfaiataria eu já li inteiro. Por isso que não tem ícone nenhum nele. A carpintaria eu devia ter lido, né? Vacilei, mas eu vou ler agora. Inclusive, acho que eu vou ler agora mesmo. Já lê. Acelera. Vai demorar um pouquinho, né? Tem uma esquentada. Não tem problema. Vai ler inteiro, filho. Isso não vai parar, não. Mecânica para leigos. Tem um. Comida chegou em 40. Vai chegar. Relógio despertou. O que mais que eu tenho aqui? Carpintaria já tá lido. Mecânica. Primeiro socorro. Metalurgia. Aqui, ó. Isso aqui eu preciso levar pra lá. Esse aqui. A pinça. E o bisturi. Vou precisar depois. E aqui. O que tem aqui pra levar pra lá? Acho que nada. Nada. É bom esse relógio despertando aqui. Dá uma boa noção de que não tem zumbi perto. E aí agora aqui eu passo todas essas coisas aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Certo? Tá aumentando a quantidade de itens referentes à vacina. Eu só ainda não consegui liberar a parte da receita de fato, né? Da liberar aqui na parte de fabricação. Mas esse feijão vai ser amassado agora. Podia dormir de novo, né? Antes de comer o feijão. Que aí eu já saía já pra casa. Será que vale a pena eu ler mais um livro? Eu acho que vale a pena, tá? Esse timing aí pra dar uma... O que eu poderia ler? Deixa eu ver. Revista do Soldador. Tá. Depois eu leio essas daí. Mecânica 1. Era bom ler todos os 1, né? Metalurgia. Mecânica. Mas o Primeiros Socorros não adianta agora. Carpintaria eu acabei de ler. Eu não tinha Primeiros Socorros. 1. Achei que eu tinha. Tenho não. Tenho 2 só. É. Livro 1 pra ler eu tenho Mecânica e Metalurgia. Alfaiataria eu já li. Carpintaria para Leigos. Já li também. É. Mecânica eu tenho 1 e 2, né? Então vamos ler a Mecânica. Até a hora de dormir. Que aí eu gasto bastante tempo. Não é um bom lugar pra ler aqui. Que eu tô bem em cima dos corpos, né? Eu vou ir lendo e... Caramba, esse cara é ninja, hein, mano? Esse maluco... Vocês tão vendo, né? Que esse cara consegue andar e ler no meio da floresta no escuro. Aí não tem como não chamar de lenda, né? Aí realmente fica difícil... Ignorar esse cidadão. Mas eu acho que quando eu pular a grade ele para, né? Rapaz, ele não para nem pulando a grade. É um monstro. Entra aqui. Calma. Fecha a porta lendo. Caramba, o bicho é bom mesmo, viu? E agora eu acelero. Não tem problema, tá? Diminuir aqui a fome. Pode ficar tranquilo. Tem como resolver isso aí. Eu não vou dormir com fome, né? Minha mãe não deixa. Agora eu amasso aquele feijão. Pode comer tudo. Olha lá que beleza. Coisa linda, hein? E agora eu durmo. Se o jogo deixasse eu clicar na cama para dormir... Caramba, evoluiu bastante agora, hein? Leu dois livros. Organizei a parte das receitas ali da vacina. Vou me recuperar por completo. Vou acordar no horário bom para sair para caçar. E eu tenho comida e tenho água. Ainda fiquei com um frasquinho na mão. Mas a minha água acabou completamente, né? Ou não? Não tem outra aqui, ó. Essas duas garrafas estão sendo identificadas diferentes, tá? Não sei porquê. Mas eu acho que é porque uma era de suco. Será que já curou aqui? Já curou. Quando sujo fora... É... Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... Um pouco de... Encher tudo. Pode encher. Eu tenho que fazer um pouco de busca. Porque eu preciso fazer uma fogueira. E começar... A guardar água potável. Mas o ideal mesmo seria eu já... Putz, eu queimou aqueles barril que estavam na frente da casa lá, né? É... Eu vou fazer um pouco de coleta. E tem relógio despertando aqui. Onde está? Não sei. Vou botar aqui. Aqui, ó. Mas não é esse, não. Mas já pega também. Vou fazer um pouco de coleta, tá? Vamos tentar acender uma fogueira. Lá perto do lago. Para eu... Será que eu consigo encher aquele galão de água? E eu consigo... Deixar a água potável? Deixa eu ativar o modo de busca aqui. Vamos lá. Eu preciso encontrar alguns gravetos. Não, latinha não, pô. Só dar um rolezinho aqui que eu... Talvez eu encontre gravetos. Que é isso aqui. Inseto. Pode pegar que é para pesca. Mas ele vai apodrecer depois, né? Eu tenho uma ch... Ah, mano. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, pô. Ai, Marcelo. Você não tem jeito mesmo, né, mano? Sei, às vezes parece que você manja de todas as mecânicas do jogo. Mas tem vezes que você parece que nunca jogou. Toca a porcaria do machado aqui, mano. Qual dos dois tem mais dano esse aqui, ó? Eu não sei se ele é melhor para... Podia estar no cinto, ó. Ficaria mais leve ainda. Vamos ver se esse aqui derruba a árvore fácil. Aqui, ó. Vamos ver. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Já tá complicado, já tá complicado. Aí, boa. Aí, os troncos... Aqui, ó. Criar kit de fogueira. Beleza? Agora eu instalo esse kit... Aqui do lado da água. Não dá para instalar direto, né? Tem que ser aqui. Não, não é assim. Montar fogueira. Aí, pô. Beleza? Agora eu tenho uma infinidade de material aqui para botar fogo. Mas eu acho que... Só os panos aqui já é o suficiente, né? Aqui, ó. 91 pano sujo. Já dá para brincar. Vamos abastecer aqui com pano sujo. Aqui, ó. 91. Vai queimar 50 dias. Sei nem se é uma boa ideia eu ter feito isso. Mas vamos acender. Pode acender assim mesmo. Vai. Pronto. Tá. Agora vamos lá. Aqui nesse carro tem esse galão. Ele é de plástico, né, mano? Não tem como isso funcionar, Marcelo. Mas eu... Vamos ver, né? Vai. Vai que... O cara que fez o mod esqueceu. Enchi aqui o galão d'água. Vamos ver o que acontece. Rapaz. 37 de peso. Ó. Água contaminada. Certo? Vamos ver se ele aceita. Se aceitar, eu estou roubando, hein? Se aceitar, eu estou roubando. Aí é vintão de água aqui, ó. Já pronta para beber. Eu acho que ele vai derreter. Tá esquentando. Vou estar mudando de cor, ficando vermelho assim. É porque tá esquentando. Não funciona. Não funciona. Deixa eu pegar aqui, ó. Só para a gente fazer um teste. Cadê a panela que eu trouxe? Aqui, ó. Panela. É bom já começar a passar nas cozinhas atrás de um panelão, né? Deixa eu encher aqui a panela. E vamos ver. Eu acabei de misturar a água que tinha contaminada com a água que não estava contaminada, tá? Só para deixar claro aí. E é. Não adianta. Tá vendo? A água aqui já ficou potável já. E aí, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que despejar esse aqui. O que aconteceu? Aí. Despeje isso aqui. Não. Despejar no chão, pô. Isso. E aí agora, o microgerenciamento é esse aqui, ó. Despejar a panela d'água no garrafão. Assim. O certo mesmo era eu botar esse garrafão, talvez, aqui mesmo, né? Será que ele tem que pegar na mão, né? Aí eu encho a panela. Mano, onde você está indo, velho? Aqui o fogo, ó. Aí. Enche a panela. Bota a panela. Quanto mais recipientes eu tiver, mais rápido eu vou conseguir fazer isso aqui. Aí. Despejar. Ó, a minha garrafa de água ficou contaminada agora. Tem que despejar isso aqui no chão. Panela de água. Despejar no... Né, não vai, ó. Tem que trazer isso aqui pra minha mão mesmo. Bom, vamos encher já a outra garrafa. Vai enchendo, ó. Beleza. E o restante despeja... Aqui. Olha, não enche quase nada a panela. Mano, não vai dar pra fazer isso aqui agora, não. Né? O importante é... A fogueirinha já tá armada ali. A panela já tá no esquema. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.